Música Fala galerinha do clã do ninja, bem vindos a mais um Ninja Plays Yu-Gi-Oh! GX Tag Force Evolution Vamos continuar dessa parte do gameplay que eu esqueci qual é, puta que pariu eu sempre esqueço tudo né mano Meu Deus, tudo de bom com vocês galera? Suave da nave, de boas nas lagoas Vamos continuar então né, você lembra que na última parte galera, eu lembro disso, que na última parte eu falei pra vocês Que eu ia farmar DP pra caralho, e como vocês podem ver aqui do cantinho da tela, olha que bonitinho 9.142 DP, eu acho que isso é suficiente, porque essa parte do gameplay galera, a gente vai se basear em farmar Farmar, farmar, farmar DP, nossa mano, farmar DP até não sei o quanto mano Por que galera? Pra desbloquear as cartas raras, a gente vai precisar completar pacotinhos anteriores Completar pacotinhos não tão importantes Então vamos lá né, vamos lá Vamos lá falar com a nossa querida Sebi Eu acho que eu vou completar galera, esse pacotinho aqui cara Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 Eu tenho que completar esse pacotinho, eu tenho que completar os 4, 5, 6 Porque eu quero desbloquear o pacotinho que desbloqueia a Heavy Storm O Jinzo, o Jinzo é muito eficiente nesse jogo Porque nas últimas fases os oponentes vão usar muitas traps Então o Jinzo num deck ainda de machine, ele vai ficar muito forte E vocês vão tá focando em coisas diferentes dependendo do deck que vocês escolherem utilizar nesse gameplay, ok? Já que eu tô utilizando o Technology Master, meu gameplay vai ser focado em fusão E em poder bruto Só isso Então vamos lá Nossa, essa carta é muito foda mano Prontinho Holy shit Holy shit Raridade Monster Gate, essa é boa pra carai Pra carai Uhul, compulsor evacuation device Agora eu já tenho 80%, 80% Eu vou dar um exit aqui, eu vou salvar meu game E depois eu vou farmar um pouquinho mais de DP Que o DP ficou pudre né Vocês podem ver aqui Que o DP tá zoadão Porque galera, se vocês manjam né Que da primeira vez que eu falei pra vocês Você tem que ter um deck da hora pra progredir na história Porque com um deck podre mano, isso daqui não vai longe Porque os oponentes do game principal, eles são filhos da puta E eles tem um deck lazarento Já tá tudo pronto o deck deles Já tá tudo com o Sakuretsu Armor Já tá tudo com um, é... Sei lá, essas cartas fodas Mirror Force Sakuretsu Armor, etc, etc Eu... eu esqueci de fazer uma coisa também Que eu vou no story Story Mode for no let's continue Uh... meu objetivo agora É duelar com um oponente Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Eu demoro Um... eu vou vim aqui, ó No Rye, Yellow, não sei o que lá É no Sleifer Reds Daqui Sorry Sorry Um... quem que é esse cara aqui? Vamos conversar com ele Log Eu preciso de um oponente Que não seja bom Um oponente ruimzão Jillian Jillian é ruimzão Então vamos arrumar nosso deck Antes de duelar com ele Tá certo Master Conviction Monster Conviction Bom Eu vou deixar meu deck assim E agora eu vou jogar contra ele Eu vou jogar contra o Jillian Porque nossa Eu pensei que tivesse dado lag Nossa mano Sorte Sorte pra nós Sorte pra nós galera Sorte pra nós Uhul Comecei primeiro Nossa Eu tô arregaço mano Porque Sei lá A gente tá com um deck Tão podre Que qualquer carinha Que a gente duelar Dá medo Olha já comecei Uma maravilha hein Com o Pot of Grid Na primeira carta do deck Nossa Que maravilha Cadê meu Cyber Draco Vem em mim Sua gostosa Sua delícia Vou colocar isso aqui Virado pra baixito Invocar essa Essa cartita Começamos Começamos Muito Epicamente Aí Ah tá Tá bom Uhul Blow Black Drago Não mano Que start Louco Esse start Foi louco Por bosta Como eu odeio Odiosamente Cartas De Spell e Trap Virado pra baixo Eu vou destruir Vai 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 Destrói mano Ah Minha sorte não tá Da hora hoje Mas vamos lá Vamos lá Vai que não é nada Vai Não é nada Aí O deck dele galera Se eu me lembro É o deck Igualzinho o nosso Que a gente começou Aquele deck Aquático Cês manja né Aí o Cyber Draco Cyber Draco Na minha mãozita Ah O que que eu vou fazer Agora nessa rodada Eu vou colocar Essa carta setada É Eu vou Não Não vou ativar Machine Conversion não Que na próxima rodada É nóis Ai eu esqueci Ai mano Como eu fui burro Ah Dá pra ativar agora Vai Nossa Se o gameplay Tá ficando Lazarento De Cumprido Ah vamos lá Dois Dois Bosta Minha sorte é terrível Ótimo Olha Giant Trunade Eu vou colocar Essa Mecanical Chaser Próximo turno Vou ferrar a vida dele Já que ele não tá Ativando aquela carta Virada pra baixo Eu vou parar de arregar E vê se destrói Dessa vez hein Aff Oh a sorte Tá da hora hein Tá muito louca Essa sorte Aí Próximo turno eu vou fazer um Twin Helled Cyber Dragon Aí ó Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Com o Rex Light Fusion No campo Virado para cima Em modo de ataque Affe mano Pera aí Pera aí Pera aí Vai ostentar Cyber Twin Na área Eu vou fazer uma Putice Não Não era pra ativar O Giant Trunade Fiz cagada Fiz cagada Mas tudo bem Era pra ativar O Mechanical Conversion Machine Conversion Eita Pega Que relaxo Eu gastei Essa carta Toda mano Mas agora você já era Porque o meu Cyber Twin Tem duas cabecita E tem dois Ataquito Por turnito Agora vocês Se perguntam Por que que eu tô jogando Enquanto esse cara mano Porque pra farmar É DP Como eu mostrei pra vocês Acho que na última parte Ou na penúltima Não sei Pra farmar DP Você precisa de um Um personagem Que tenha cartas monstro Como o Nova Não tem cartas monstro Muitas cartas monstro É Ele não é um Parceiro Eficiente Quando você Utiliza ele no Match Duel Lá no Free Duel Então a gente vai usar Esse oponente Que a gente acabou De derrotar No Free Duel Pra ganhar XP rápido E XP rápido Ok Então eu vou fazer isso Eu vou salvar Zito Depois de salvar Zito Salvito Vou dar endgame E agora galerita Vou ver quanto tempo Eu tenho de gameplay Vocês se me aguardem aí Depois Antes de dar load game Eu vou ver quanto tempo Eu tenho de gameplay Se der tempito Eu vou mostrar pra vocês Como que farma de novo E é isso aí Já volto Abra Fala povinho gostoso Do meu canal Do Youtube Voltei Só tenho 15 minutos De gameplay Zito E agora a gente Vai voltar nos Duelito Pra deformar DP Zito Vamos lá Vamos lá Free Duel Zito Tem que parar E falar Zito Puta que pariu Estou Estou afoito Nesse gameplay Vocês vão vir no match Rule change Yes 2000 LP 30 seconds E ok Eu já falei isso pra vocês Não sei se foi na segunda Ou na terceira parte Que eu lembrei Que essa daqui É a quarta parte Do gameplay E o Gylan Vai ser o nosso Parcerito Junto com Contra Dois novas 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 Alright Start Ok Vamos lá Mano Vamos lá Último gameplay Prezito Porque daí Eu vou encerrar Depois Depois de vocês Terem feito Aquilo que eu fiz Galera Vocês vão comprar O máximo De cartas Que vocês puderem Vocês vem aqui Farma DP Vai lá Comprar carta Farma DP Comprar carta Farma DP Comprar carta Farma DP Comprar carta Ai Vocês continuam Nesse ritmo Loco Até vocês Terem uns Pacozitos Bem desbloqueaditos Eu vou deixar Na descrição De todos Os meus Gameplays A partir da Não sei que lá Acho que foi Da terceira parte A partir da Terceira parte Do gameplay Vai ter Um link Mostrando Todos os Meios De conseguir Desbloquear Os pacotitos Ok Então eu vou Ganhar Esse match Aqui E vocês Já vão Se deliciar Com os Depesitos Que eu vou Ganhar Right Ah Perdeu Já Nossa Nem vi Caralho Acabei de piscar Aqui Já acabou O jogo Como assim Nem dei tempo De peidar Já acabou O jogo Como assim Ele vai ser Essa nossa Second Aí Porque eu sou Profeta Mãe de Na Tá ligado Mãe de Na Vamos lá Vamos lá Nossa Ah Já ganhei Já Não Não Nem não Ilusão Triste ilusão Ó galera Não sei se vocês viram Quando eu fui selecionar o nova Pra jogar Muita gente vai falar Nossa Perdeu do nova Aqui no bom Nossa Não perdi do nova Eu perdi por causa do tempo limite Do time up Tá bom Então vocês não me Não me É Agredem Não vão agreder Não me agredem Que eu perdi Não sei porquê Aê Ah mano Você é burro Mano Nossa Cara Muito burro Pelo menos ele só tem monstro Né Pelo menos Vamos acabar com essa burra Você vai saciar Os bytes do meu cyber draco Aê Vamo ver Vamo ver 400 dp Ah É isso aí galera Aí ó Depois que vocês fizerem isso infinitamente De farmar dp Solva os contentes Né Porque galera Eu vou falar de novo Eu sei que eu já falei Mas eu vou falar de novo Porque tem que Ficar na cabeça de vocês Progredir nesse jogo Com um deck desse Não é legal Porque os oponentes Vão ser muito treta mano Os oponentes principais São tretas É Depois vai ter A segunda parte Que você vai pegar É Medalhas Etc Não é legal ter um deck podre Nessa Nessa parte do gameplay Ok Então eu tô dando Umas dicas legais Eu sou Eu sou humilde cara Eu dou as dicas melhores Porque eu gosto de ver vocês Se sucedindo na vida do jogo Ok Então eu fico por aqui galera Se você gostou desse gameplay ninja Por favor Dá um like Um favorito Se você é novo no canal do ninja Se quer entrar pro clã do ninja Se inscreve aí no canal Que todo dia tem gameplays É Horas Eu não tenho horas exatas Pra postar o gameplay Mas todo dia tem o gameplay Porque esse canal não falha Tá bom Então é isso aí Fico por aqui Até a próxima Beijão Falou Beijão Que isso Mano Que isso Check Us Você E E Transcrição e Legendas por Quintena Coelho